Vamos começar Tente me escutar Pois não costumo me expor desse jeito Mas tenho a sensação A quase obrigação de te dizer Tento me calar Mas fico inquieto demais A ansiedade não me deixa pensar direito Por isso a previsão De que eu deveria te esquecer Eu não quero me entregar Eu não gosto de arriscar Mas eu não posso mais ficar Controlando o que se passa aqui dentro Eu não quero mais brincar Eu não posso controlar o que é seu Mas deixa eu te falar Você tem tudo pra ser o meu Escapam do olhar Palavras escondidas Não sou eu quem vai expor o desejo Mas tenho a sensação De que eu nem preciso te dizer Eu não quero me entregar Eu não gosto de arriscar Mas eu não posso mais ficar Controlando o que se passa aqui dentro Eu não quero mais brincar Eu não posso controlar o que é seu Mas deixa eu te falar Você tem tudo pra ser o meu O meu par O meu par Meu par Você tem tudo pra ser o meu Eu não sou eu Uh 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 Amém.